StarCodeTigreTV, apoia lá, tamo junto! Secreto Shine Olha o Limit Breaker, gente Literalmente pegamos outro Secreto Shine Será que vamos conseguir os 3 necessários nessa live, nesse vídeo? Será? Será? Façam suas apostas Eu vou botar esse Jimmy aqui lá no outro coisa E esse veio com qual passiva? Veio com... Oh, Strong One, gostei Agora só falta um pra fazer o Limit Break do Homem, hein, galera? Mano, meu negócio de Luck vai cabrar Deixa eu ir comprar um ali na Trial, rapidão Só dar mais um giro? Cara, eu só preciso de mais um Secreto Shine Pra conseguir fazer o Limit Break Só mais um Qual o novo código? Tá fazendo live onde, Tigre? Ué, mano, tô fazendo live aqui no YouTube, VV Ué, mano Os caras tá achando que eu tô fazendo live em outro lugar? Tô não, galera Só aqui, mano Ué, eu buguei agora Tipo, o cara tá me assistindo, tá perguntando se eu tô fazendo live em outro lugar Será que o quê? Não entendi, mano Me conta aí qual o segredo que eu buguei agora Tem nova incubadora? Tem não, mano Infelizmente, velho Os caras trollou Pô, mas era pra vir incubadora nova, velho Precisando, velho Adiantaria muito o lado, hein Eu tô... Outro! Ai, mano! Limita o breako Limita o breako? Peguei o... Peguei o novo Secreto Shine Yugi Adulto Limit Break com duas gods Uhul Eita Sim, claro Muito bom, velho Muito bom, mano Pegamos os três Limita o breako O quê? Fala Se eu tenho dois X na chamber É cinco X Eu não devia ficar com set X? Sete X Por que que eu tô com seis? Sei lá, boa pergunta Era pra eu ficar com nove E eu tô com oito Não é só com você, não Não é só com você, não Que tá acontecendo isso Daireb Sabe o que eu tô achando? Que eles marcaram cinco X ali Porém só tá indo quatro X Os caras tão mentindo pra nós Os caras tão mentindo pra nós, galera Vocês já pararam pra pensar nesse propósito, mano? Acabei de pensar nisso E eu tô achando que é a realidade, mano Os caras tão falando que não soma, substitui Ué Como que não soma e substitui? Buguei Toma bomba, eu vendo Cheguei qual código? Cara, o World of Games, mano Tá todo mandando no chat da live O novo código é o World of Games Desculpe Mano, pegamos três Secretos Shine ao vivo, velho Parece até mentir isso aí, velho Raridade, velho Raridade, coisa que dificilmente acontece Eu tô pensando em colocar ele logo lá Será que eu já boto ele pra fazer limite break logo E acelero o Zeus pra adiantar o lado? Apesar que a gente tá com 5x time Não precisa muito gastar o Robux, não, velho Pra ser sincero É vento rolando Pra que gastar o Robux? Mano, algo me diz que o Direb tá mentindo pra gente, velho Serião, mano Tigre, acabei de pegar um Zeus com um Strong 3 Boa Quanto de luck, Tigre? Tamo com 22.25 Daria pra ficar com mais de luck Porém, mano Não tá ruim, não É uma quantidade boa de luck Mano, só faltou, sabe o que agora? O Divino Shine ao vivo, mano Não faz, Tigre Concorrência eu não deixo Deixa não? Deixa não Ah, pensei que deixava, pô Tem que deixar, tem que dar espaço Calma aí, galera Mano, assim que terminar essa Shine Potion Eu vou buscar a lasanha Tão me chamando Ah, pensei que já ia vir outro Já ia ficar feliz Tô upando aqui um deles Pra fazer limite break Trigo, trigo Qual o novo código? Ai, mano Mentira que você quer saber o novo código Tigre, você pegou Dança Secret Tick Tock Como é a dança do Tick Tock? Que eu não sei É desenrola, bate Joga de ladinho, é? Bora, 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 bora Dá pra mais uma Max Open Usando Shine Potion Mano, a Shine Potion Agora ficou muito valorizada Quando vinha esses eventos Porque agora o cara gira doidado, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pronto, galera Acabou ali Eu vou deixar girando normal E peraí, galera Já vem O Defensa tá bugado, mano Mano, é mesmo, Nando Vem uma nova opção de acelerar o Defensa Se eu não me engano agora, viu? E aí? Já parou pra testar isso? Dá uma olhadinha, pô Peraí, galera Rapidão Vamos lá Vou continuar girando aqui, véi Ainda tem mais uma Shine Potion, né? Pra usar Opa Ah, mentira Que eu peguei mais um Secreto Shine, mano Muito bom Ainda bem que eu tô gravando, véi Tô gravando e fazendo live Os dois ao mesmo tempo Já dá pra fazer o... Já dá pra fazer o novo... O novo Secreto Shine Limit Break, ó Acho que já tá bom, mano Conseguimos pegar Quatro Secretos Shine, véi Na moral Se isso não é sódio Eu não sei o que é, não, fi Você fica todo fofinho Falando com a namorada Ela não quis aparecer, pô Mó vergonhosa É igual eu Mó vergonha, mano Só apareço na câmera aqui Porque eu sou feio, né? Aí tá ligado Cheguei agora Vê o quê de bom? Cara, eu já peguei... Já peguei quatro Secreto Shine, mano Tchau, tchau, tchau